Olá, eu sou a Thaís Daraen, do canal Direito com Elas, onde eu falo sobre inglês jurídico. O vídeo de hoje é curto e pode te salvar. Você já ouviu o termo to construe in English? Este termo é muito recorrente no inglês jurídico. Aparece em decisões, em contratos, em livros. Eu tenho certeza que você vai se deparar com ele em algum momento e que este conhecimento pode te salvar, como já salvou muitos advogados que eu conheço. Bom, se você estiver correndo para o dicionário, pare. Pare agora. Não me leve a mal. Dictionaries are great, but so are you. So, antes de procurar uma palavra no dicionário, tente esta técnica, guess the meaning from context. Já ouviu falar? Significa, pegue a palavra, leia a frase ou até mesmo o parágrafo onde ela está e tenta inferir o significado da palavra pelo contexto. Você vai se surpreender, eu tenho certeza. Let's give it a try. One, this agreement will be construed in accordance with the laws of the state of New York. Two, your silence cannot be construed as evidence of guilt. Por esse contexto, o que você diria? To construe means A, to build, construir. B, to decide, decidir. Or C, to interpret, interpretar. Se você disse se, parabéns. To construe, interpretar. Not construir. São falsos cognatos. Nós temos um vídeo mais longo a respeito aqui no canal. Agora, fica comigo no seguinte raciocínio. O verbo to interpret. Qual é o substantivo correspondente? Interpretation. Cuidado com a pronúncia. Nada de interpretação. Interpretation. E o verbo to construe? Qual é o substantivo? Construction. Construction. Sim, a mesma palavra tem dois significados totalmente diferentes. Construction pode ser construção, como também pode ser interpretação. Olha essa frase que bonita. The court adopted a broad construction of these clauses. Interpretação. Então, cola no seu post-it, post-it, sticky note. Prega no espelho do banheiro e não esqueça nunca. To construe, interpretar. To construct, construir. E construction, interpretação ou construção, dependendo do contexto. I hope you enjoyed. Thanks so much for watching and I'll see you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Legenda Adriana Zanotto